Eu sou Giovanni, eu moro em Guarulhos, São Paulo, Brasil, América do Sul, planeta Terra. O meu sonho verde é que cada pessoa viva o seu propósito no mundo, que cada pessoa descubra os valores que são mais importantes para ela e consiga viver pensando na essência desses valores, consiga colocá-los na sua vida, que ela consiga expressar os seus potenciais, pensar nos outros, nas nossas relações com as outras pessoas, com os sistemas, com a natureza e com o universo. Que a gente consiga compreender a santidade da vida, o milagre que é estar vivo. Respeitar isso e expressar essa nossa natureza viva e livre e compassiva o máximo que a gente conseguir. Esse é meu sonho. Vem pra sonhar ele junto comigo.